Quanto à minha questão, se você, imagino, dá como certo o acréscimo de valor de uma empresa, por que também não compra as calls para diversificar as estratégias? Basicamente porque opção de compra tem um prazo que eu não preciso, certo? Quando eu boto um prazo no investimento, eu não tenho que estar certo. Eu tenho que estar certo naquele período. Se eu não tiver certo naquele período, eu estou meio na cabeça, certo? Então, assim, eu não tenho por que botar uma linha do tempo apertada se eu não preciso, certo? Não faz sentido na minha cabeça. Então, basicamente, eu não compro opção de compra, porque aquela estratégia da opção de compra coloca um prazo no meu business que não faz sentido. Ah, mas você tinha opção de compra da Minerva. Sim, que foi dada como prêmio por uma subscrição. E aquela opção de compra tinha um vencimento de três anos. Três anos é um prazo que eu me sinto confortável. Se começarem a lançar a opção de compra com três anos de prazo, eu começo a avaliar e entrar, certo? Porque daí eu tenho bastante tempo para definir se eu quero, bastante tempo para ver o que eu, a minha estratégia, a visão que eu tinha de mundo virar verdade. Agora eu não vou comprar um negócio que me dá um prazo de três meses, seis meses, sei lá quanto tempo é. Por quê? Porque naquele período eu posso estar certo no dia seguinte do vencimento. Mas se eu não estiver certo dentro do vencimento, eu tomei na cabeça. Isso daí para mim faz zero de sentido. Eu estou adicionando dificuldade numa coisa que já é muito difícil, que é o quê? Prever para onde vai o mercado financeiro, para onde vão as ações, o que acontece com a minha operação, como é que vai se comportar a gestão, como é que vai o macro, como é que vai o micro, como é que vai a geopolítica, como é que o mundo vai andar. Cai meteoro, não cai meteoro. Solta a bomba nuclear, não solta a bomba nuclear. Vai ter ataque, não vai ter ataque. Esquizofrênico, não esquizofrênico. E a natureza, e meio ambiente? Eu não preciso de mais uma coisa para me preocupar nesse processo, certo? Não tem por que eu adicionar temporalidade naquilo ali. Então, basicamente, é muito parecido com a ideia do vender a descoberta, certo? Por que eu não vendo a descoberta a operação que eu realmente acredito que vai afundar? Caso da Cielo. Porque eu não sei quanto tempo vai levar para aquilo acontecer. Eu não estou disposto a ficar pagando delta sobre aluguel de ação naquele período, certo? Não tem interesse. Não tem interesse.